O Vitor tem apuração sobre a defesa do Mauro Cid, não é isso, Vitor? Muito boa noite para você, Juliane e a todos. Leandro, há muita expectativa, portanto, a respeito desse novo depoimento, essa nova oitiva por parte do ministro Alexandre de Moraes de Mauro Cid, que deve acontecer, portanto, amanhã. A gente acompanhou ontem, inclusive, conversamos aqui com o advogado de Mauro Cid, que disse, inclusive, que não houve ali uma série de perguntas feitas pelos agentes da Polícia Federal em torno dessas investigações, só que vale a gente destacar que Mauro Cid tem um papel central nessa trama, inclusive destrinchada pela Juliana, em torno desse planejamento, desse suposto planejamento de um golpe de Estado no país. Portanto, há muita expectativa acerca do que vai ser levantado por parte de Alexandre de Moraes, o que vai ser indagado por Alexandre de Moraes e o que Mauro Cid, portanto, vai dizer a respeito dessa trama que culmina, inclusive, ontem, na prisão desses militares e também de um policial federal acusados de planejar um assassinato de autoridades da República eleitas. Então, há muita expectativa, portanto, do que será dito por Mauro Cid, a partir, é evidente, daquilo que foi retirado também de seu telefone celular e também sobre essa confirmação de acusações feitas e informações no âmbito do acordo de delação premiada feito pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. E existe a perspectiva, Leandro, sobre a discussão ou não da revisão desse acordo de delação, mas não daquilo que foi apresentado por Mauro Cid como provas. Isso porque essas provas já constam, portanto, nesse inquérito que investiga a arquitetura desse golpe de Estado, mas da possível revisão de benefícios concedidos a Mauro Cid, como, por exemplo, responder a esses processos em liberdade a partir da troca por informações. Há muita expectativa, portanto, também de um entendimento maior a respeito da participação ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro em torno da costura e da consolidação de um plano que fosse capaz de demover e de depor o presidente eleito que impedisse Lula de tomar posse e a consolidação, por exemplo, que foi trazido ontem pela Polícia Federal, de um gabinete de crise formado, inclusive, por membros muito importantes, por ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro. Portanto, há muita expectativa acerca do que vai ser indagado por Alexandre de Moraes e o que vai ser, portanto, apresentado de novidade por Mauro Cid. Porque, apesar dessa negativa em torno do conhecimento de Mauro Cid a respeito de detalhes desse planejamento golpista, há uma leitura dentro da Polícia Federal de que Mauro Cid sabia e não só sabia como participou de algumas dessas articulações e construções desse plano, Leandro.